Seja bem-vindo ao meu automatizado, mais um vídeo explorando a nossa Eco Show. Aqui você vai aprender a explorar todas as funções e as novidades da sua Amazon Alexa. E é por isso que eu te convido para fazer a sua inscrição aqui no canal e ficar por dentro de todas as novidades e assim usufruir do melhor da Amazon Alexa aqui para você. Bom, hoje eu vou te trazer uma função... Ela disse que não sabe, mas você vai passar a saber. Não é, danadinha? Pois bem, olha só. Ela tem uma função que talvez e certamente você não conheça, que é menus. Ou seja, a sua Amazon Alexa Eco Show, ela tem atalhos na tela. Isso mesmo, atalhos tipo Windows lá, quando você liga o seu computador, dá um clique lá e funciona. Só que o clique aqui é seu dedo e você consegue fazer algumas automações. Eu vou lá mostrar aqui um exemplo. Eu não estou entrando na parte de configurações, tá? Você pode observar que é diferente aqui o atalho. E aqui, a vantagem desses atalhos é que você pode criar diversas cenas. Por exemplo, este atalho, ele substitui o comando de voz. Tudo que você iria realizar pelo comando de voz é feito diretamente por estes atalhos aqui. Eu vou colocar, por exemplo, olha só. Essa luz aqui, ela ficou azul só clicando aqui, certo? Porque eu criei uma cena, uma automação, que no lugar de eu pedir Alexa luz azul, ela já fez isso, entendeu? Ela já fez isso de forma automática, utilizando o ícone de atalho aqui. E dentro desses atalhos, eu posso colocar, posso programar qualquer coisa. Vamos, por exemplo, aqui, eu tenho a opção de filmes, trânsito. Vamos lá, o trânsito. O trânsito na sua rota parece estar um pouco lento agora. O trajeto mais rápido leva cerca de 25 minutos por Avenida Dante Michelini e Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Você pode criar qualquer comando que você verbalize como ícone de atalho. Você quer conhecer como faz isso? Vamos lá que eu vou te ensinar passo a passo para você não perder nenhum detalhe. Você vai acessar as configurações da sua Echo Show, arrastando aqui para baixo. Configurações. Você vai procurar a opção acessibilidade. Você vai procurar a opção toque para ativar a Alexa. Ativa aqui. Você vai clicar em continuar. Apareceu esse dedinho aqui, não foi? Então a gente pode voltar lá para a tela inicial. Após esse dedinho aqui, você pode pressionar e arrastar para onde você quiser. Lembrando que ele só fica nas extremidades, ele não fica no meio da tela. Você puxa e ele vai para o lado. E clicando sobre ele, vai apresentar os atalhos. Aparece os atalhos pré-determinados ou você pode criar um. E aqui, tem vários comandos, como eu já falei, já ativo. Eu criei um comando, ó. Display Off. Para ligar, só dar um toque na tela, vai voltar. E aí, para a gente criar um comando novo, a gente vem aqui, ó. Adicionar novo. Em lugar de eu falar Alexa ligar TV sala, já vai ficar esse comando aqui. Eu vou avançar. Tem vários ícones aqui. Eu vou colocar essa anteninha aqui, ó. Marquei. Avança. E tem um nome. Então aqui é o nome que vai aparecer na tela, tá? Então esse nome é importante para você identificar. TV sala on. Concluído. Olha só, já ficou o comando aqui. Se eu apertar aqui, ó. Ela vai executar. Tudo bem. Vai falar que tá tudo bem. E já vai ligar a minha televisão. Ah, Iker, eu posso fazer isso aqui para controlar uma lâmpada. Para controlar um abajur. Para criar diversas rotinas. Para tocar uma música. Sim, você pode fazer isso para qualquer comando que você daria por voz. A vantagem aqui, né, é... Se você não quiser falar nada, tiver um momento silencioso, você executa o comando, né, e pronto. Aqui o meu é para ligar o espelho. Fica à vontade aqui. E aqui você pode brincar, se divertir, ó. Já criou três listas aqui, porque eu já mudei. Posso ainda fazer uma organização, né, a lista aqui, onde eu quero a ordem desses ícones. Então a gente vem nesses três pontinhos. Editar. Então o lance é, se eu quero colocar a lista de compras, por exemplo, em cima do Pará. Eu mantenho pressionado, arrasto aqui para cima e solto. Ele substitui o ícone. Se você pegar e puxar para o meio, ó, não funciona. Você tem que puxar para o local que você deseja que ele fique, ó. Após organizar todos os ícones, você clica em concluído. Você ainda pode selecionar o tamanho dos ícones que vão aparecer aqui na tela. Então você vem nos três pontinhos, layout. Tem baixa, média e alto padrão. Se abaixa, os ícones ficam bem grandes, ó. Vamos voltar aqui, voltar aqui. Os ícones ficam bem grandes. Eu não, particularmente, não gosto assim. Eu gosto, basicamente, em alta, né, ou padrão. Vamos botar em alta aqui para a gente ver como fica. Olha só. A vantagem do alto é que você consegue clicar, escolher o ícone facilmente e ainda aparece mais ícones, né, numa tela só. Você gostou desse vídeo e quer aprender muito mais sobre a Amazon Alexa e tirar o proveito total dela, faça sua inscrição aqui no canal. E não esqueça, terão quatro vídeos aqui para te ajudar nesse mundo de automação residencial. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.